O nosso próximo convidado é um fotógrafo com uma exposição a abrir em Lisboa no próximo sábado. É o Ricardo, filho de Josefina. Ricardo, estás bom? Tudo bem contigo? Tudo. Como é que estás? Tudo bem. Estavas a hesitar em dar-me uma mão? Estava, porque não sei se devia pedir dois beijinhos, como vi há bocado. Ale, ale, ale! Não, não, não. Ricardo, eu vou-te dizer uma coisa. Eu não beijo no primeiro encontro. Bem, mas essa foi boa. Ricardo, filho de Josefina, é o teu apelido ou é uma afirmação? Não é uma afirmação, não é um apelido. É algo que me quis transportar da minha mãe para o mundo da fotografia. Ok. E começou com uma palhaçada no Facebook, daqueles nomes que se mete e ficou. E depois... Mas tem resultado bastante. Tem, fica no ouvido. As pessoas já nem conhecem pelo nome Ricardo, mas pelo filho de Josefina. Já nem sabem, só mesmo de Josefina. Olha, além desta grande paixão que tu tens, que eu sei que é a fotografia, porque tu tens uma profissão muito... Sim, sou técnico de eletrónica, trabalho há 14 anos. Mas não é televisões? Nada. É eletrónica naval e marítima e reparo radares e navios e todo o sistema de navegação. Isso parece uma tarefa bastante complicada e atarefada. Não é. Passado 14 anos, tenho aquele ritmo de acompanhar a eletrónica e a evolução. Então para ti é pinnate. Agora é pinnate. É, agora é pode deixar-te, não. Então vamos falar desta grande paixão que é a fotografia. Como é que surgiu esta paixão pela fotografia? Surgiu com o meu pai, com as fotos que via do meu pai. E o meu pai andava sempre com a máquina, uma daquelas máquinas banais. Old school. Old school. Com aquelas fotos vulgares, dia a dia, completamente vulgares. Mas que de passar 3 ou 4 anos nos transportam para aquele acontecimento, onde tirámos a foto. E depois, quando comecei mesmo a tirar fotos, foi em Loureira del Mar, na viagem de finalistas, com máquinas descartáveis. E foi aí que nasceu o clique. E os teus amigos começaram a apoiar e dizer Epá, tu tens jeito, tens outra coisa. Não, na altura era tudo muito mau. E de bebedeiras em Loureira del Mar, aquilo foi sempre. Pois nem me falo, já houve aí uma notícia trágica. Pois é, sim. Mas pronto, tu sobreviveste, pronto, ao menos isso. Vais estar cá para contar mais primaveras. Eu sei que estás a trabalhar para o jornal Pedal, Sinto-o de colaborar, são um dos que tiram fotos, porque não considero fotógrafo, considero fotógrafo por tirar fotos, mas não a nível profissional e técnica, não tenho muita técnica. Então para ti é como se fosse um hobby? É um hobby e uma paixão, é olhar e ver e tirar, e aquele momento é aquilo. E tenho a sorte, felizmente, de trabalhar para um jornal tão bom. Trabalhar, colaborar para um jornal tão bom como... E essa experiência está a correr bem, já sei que fotografaste o David Fonseca. O David Fonseca foi giro, foi engraçado. Uma pessoa bastante... Mas nunca tiraste um curso, nem um workshop de especial? Nada, nada, nada. Desde há 13 anos para cá é só comigo mesmo. Vais ter agora uma disposição a te correr, não é? Sim, os lipares no deserto. Porquê lipares no deserto? Tenho um aninho que escrevo. Então estava a escrever algo em relação à exposição e acabei por estar a escrever sobre desertos e fugir da cidade e ir por aí, pela costa, e passear, e passear. E deserto, para mim, não tem que ser necessariamente um deserto espaço-árido. Tem que ter a ver com não haver pessoas por perto e estares por ti mesmo. E para mim, eu acho que não há de lipares no deserto. Então, pelo menos para mim, não sei se há ou não. Se calhar no imaginário de alguém, quem sabe, andou por aí num pão. Então é como se fosse encarnar um lipares e andasse por aí a tirar fotos. E as fotos são... O que é que tu gostas mais de fotografar? Eu, quando comecei a fotografar, tirava mais a paisagens e a coisas mais bonitinhas e que me faziam logo clicar na máquina. Só que comecei a tirar fotos normais, banais, tipo pessoas, concertos, tudo que calha. Começaste a explorar várias temáticas e não ficaste só agarrado a um registro que era a paisagem e a seres inanimados, por assim dizer. Exatamente. Mas agora, esta exposição é como se fosse um voltar ao que eu comecei, ou pelo menos que eu comecei a tirar, ou quando comecei a tirar fotos, foi ali daquelas paisagens e foi aquilo. E é mostrar um bocado aquilo que eu sinto, quando vejo. E também, por outro lado, mostrar aos meus amigos que não estão lá e que não estavam lá presentes. Mostrar que estive aqui, vejam, trazê-los para aquele espaço e tentarmos todos. Eu gostei de uma coisa que tu mencionaste, onde tu escreveste a tua informação, que dizes que gostas muito de ouvir música. Sim, todos os dias. Todos os dias, eu também, agora já temos alguém comum. Pode ser que leves um beijinho no final da entrevista. Mas tu dizes uma coisa muito engraçada, que é, as fotografias são momentos do passado. É como se fosse em pé assim este puzzle de vários momentos da tua vida e que tu guardas com recordação. É como se fosse um diário, é exatamente isso. É um notebook, é um photobook. Exatamente, é como se fosse um puzzle encaixar tudo e é giro percorrer e ver, agarrar nas fotos e ver fotos de há 10 anos atrás, 11 anos. E ver as diferenças. Exatamente, é bom. Fazer a sequência. Acho que é essa a ideia da fotografia, é de teres lembranças e de teres coisas em que te agarrar e que vejas momentos. Eu sou um bocado agarrado ao passado. Então eu gosto de... Gostas de viver em nostalgia? Gosto. Belos tempos, já estou tão velho, porquê? E tenho sempre a necessidade de dizer a mim mesmo que aqueles tempos lá atrás é que eram. Sim. E esqueço um bocado o presente, um bocado mal. Mas a maior parte das pessoas estão assim, nunca estão satisfeitas com o presente. Não, os anos 80 é que é. Os anos 80 é que é, os anos 90. Mas acho que é bom porque assim dá-nos sempre um puxelzinho para a gente continuar e fazer outras coisas. E tentar reviver aqui algumas épocas. Sim, isso. E às vezes o reviver as épocas pode dar aso para uma nova época ou para novos estilos, quem sabe, não é? Exatamente. Olha, quer dizer que esta exposição vai inaugurar dia 31 de Março. Exatamente, às 5 horas. Mas vai estar na Mobler, que é uma loja de decoração e de design. Tem móveis de design dinamarquês, vintage, dos anos 50, 60. É uma loja simpática. Ótimo. Por isso, Rockabillies em ação. Se vocês estiverem atentos, quiserem um candeeiro do Elvis Presley, passem por lá. Não, é giro. É engraçado. A loja é bastante engraçada. E vai ter, a exposição vai conter 8 fotos, formatos diferentes. Vai ter mais um conjunto assim, de um setzinho que fiz. É engraçado, acho que sim. Ok, olha, eu fico curioso, se tiver a possibilidade de passar lá, isto vai estar a partir do dia 31 de Março, não é? Abre às 5, às 17 horas. Abre às 5, até para aí às 8, 9 horas, logo se vê. Ok. E deixe-me só dizer que estou com vários projetos ainda e um deles, gostava de alçar, que é um livro que estou a fazer com fotos e textos e pensamentos, que estou a fazer com o Oscar e que estará para breve. Para breve? Sim. E ainda mais, desculpa, sem chato. Força, força, força. Mais uma exposição em que vou ter duas fotos com jovens fotógrafos da Madeira, que é a We Love Film. E vai ser na LX Factory, dia 10 de Abril, às 7 horas, no balneário. Ok. Se vocês tiverem curiosidade em passar pelo Facebook aqui do Ricardo, se não se lembrarem do nome do Ricardo, basta procurarem por Filho de Josefina e vão logo lá dar. E o site é ricardofilhojosefina.com, se querem dar uma vista daí. Passem por lá. Isso mesmo. Olha, Ricardo, muito obrigado pela tua presença aqui no Curto Circuito. Entretanto, eu vou passar à Maria porque ela tem mais surpresas para nós, não é, Maria? Entretanto, eu vou passar.